Ó, ou é Fiddle ou é Graves, mano Os dois é que é bom Acho que eu vou de Mono da casa Vamos seguir o pensamento aí que falaram Que primeiro do dia pega o Monochempo, foda-se Tu é Monofiddle e não tem todas as skins dele Desonra pra você Desonra pros Monofiddle Desonra para a sua família Desonra para a sua vaca Gabriel, eu sou pior do que você imagina, mano Isso aqui não é nada Se eu for o Gadeon Só gravar, Paique Boa, tá sem flash ele, ele morre Eu acho, né Quem morre é nós, velho Credo Flacha logo, Ilawi, flacha logo Flacha, 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 clica Vou ter que sentar direito, galera, vamos lá Achei que é a primeira do dia, eu podia ficar as pampas Mas eu não posso não Eu não posso comprar isso aqui, hein, mano Não posso, mas vamos ver E aí, vai ser leitinho, vende ou não? Não Olaf, cadê você? Olaf Ainda bem que eu guardei a pink e pinquei aqui, ó, mano Tirei essa ward deles, aí tá suave, tá ligado? Ó, o Olaf vai tá top, velho E tem a longueja aqui, velho Eu preciso ser safado, mano Vamos ver Por favor, do Olaf, não esteja aqui Valeu, Okami, brincar pelo sub pro Billy Morri, mas não pega nada Tem pin estouro Vai morrer os dois, que merda Se matar um, tá worth, velho Boa, 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 boa Eu fui executado, galera Então foi dois por dois, tá ligado? Tá bom Nossa, agora a gente tem um problema Que é essa Se ver 3 barra 0, né, velho Ó a minha XP Falta 411 de XP Será que 411 de XP Eu pego nível 6 no lobo sapo? Eu acho, velho Que vai faltar, tipo assim 50 de XP Esse 50 de XP Eu pego na lane ali De wave Upo nível 6 E aperto R Eu tenho que ignorar ele, tá ligado? Eu não posso peitar ele Por enquanto Só não morre no machado Ai, meu Deus Pô, galera Falta tão pouco pra pegar nível 6, velho Não posso te ajudar, pai Posso te dar uma mamada aqui E é isso Hum, sério, família Olha lá Os 50 de XP que eu falei Faltou 27, velho 27, galera Essa já foi? Foi nada, mano Tá suave, galera Top nós tá macetando O Ione pegou duas kills Solou o Silas É só o Olaf e a Sevir, mano Eu vou cagar nesse Olaf e essa Sevir Daqui a pouquinho Tá em casa Não sei se vai dar a pena Tipo, matar esse cara Tá ligado? Com meu R, velho Se fodeu, hein, meu parceiro Você se fodeu, hein Eu falei que tava de boa, família Eu avisei que tava de boa Caralho, que caminhão, hein, mano Caralho, deu muito dano? Não deu não, mano Eu falei que tava de boa, mano Olha lá Olha o Ionezão Ficando giga Olha os dois Ixi, quase, hein Tá, Silas achou Olha lá Ele já tá macetando Sozinho, tá ligado? Peraí, peraí Só deixa o like E o comentário Logo abaixo Aproveita e se inscreva Ai Silence Pra você matar o cara Boa Toma essa mamada Esse é o gostosinho Ficar esperto Eu mamo de novo Se vier pagadinho Mano, eu vou apertar R no C, cara Ah Imagina, dava dano NT, tá bom, tá bom Mano, emo drenário do cara Salvou o Pudim, bota fé E eu joguei lento, galera Eu podia ter jogado mais rápido na Karma Eu senti que eu fui lento, velho Tá, preciso tacar Aralto mid, mano Torcer pra aquele Olaf ter dado o B, tá, mano Tem que torcer pra isso ter rolado Caralho, não tem dano esse velcos, mano? Que isso? Hum, é muito arriscado roubar esse aqui, né Nice, Aralto cabeceou Roubei o campo dele Agora a gente mata do outro lado Deve ter golem dele up Mas acho que eu não posso roubar Pronto Agora eu vou lá e roubo o campo dele Barricadinha bot E Laoi morreu Mas não tem problema Agora o Olaf sabendo que eu tô aqui, velho Ele pode ir no meu topside E roubar a minha diágua inteira Ai, meu Deus Se ele roubar a minha topside inteira Eu tô fudido, tá Ele tá lá Eu tenho certeza que ele tá lá, mano Vou direto no golem aqui Que é o que eu tô vendo, né, mano Bora lá Quarta, né, Vianna Vianna, você tá preparado? Caralho, mó gritão Vocês viram como que eu joguei na severe, galera? Eu não usei meu fear instantâneo Eu esperei ela usar o shield Aí eu smitei o shield dela Aí eu dei fear, tá ligado? Tem que ir pra caralho A luta do jogo é agora, viu, galera? Quem ganhar essa luta aqui Vai dar meio caminho andado pra vitória, velho O Aralto Midi que fez essa luta acontecer, Botafé? Wow Nice zonias, buddy Ai, que gostoso Esse saquinho que eu ganhei do Pyke, mano Que gostoso Vou usar o saquinho do Pyke Olha o gold Ai Nossa, recebi 600 de gold, foi isso? Caralho Mano, o barãozinho up O Olaf lá já tá desesperado pra fazer as jogadas dele, né, mano Eu preciso fazer void E agora, José? Tá ruim isso aqui, hein, mano Tá bem ruim, velho Nossa, pai Que nem vergonha na cara Seu ex-pessoal É só e-baron, mano É só e-baron, família E lá o Itabot Isso que é foda Mas ele tem TP, velho Deixa eu tancar isso aqui pro Ione Tô sem smite GG, hein, galera Se o Ione sair Nossa, toda hora eu tô falando em lá Oi Que porra é essa? Pra base, amigão E não adianta flashar, não Vai pra base Que eu tô aqui, viu Eu tô aqui Smite, tá pra garantir, velho Vamos fazer o possível pra jogar hoje também, né? Ixi, Seju Tá desesperado aí, ô, guerreiro Pega safado, fi Se der tempo de eu mamar É tudo nosso Não deu Caralho Velcos apeludo O cara é bom, fi É o velho com os quatro olhos Olha lá Ah, não É Airfryer? Será que é Airfryer de... De Airfryer? Tá bom Só o volante ficou vivo Tá bom É só startar instantâneo, não? Vamos, vamos, vamos Vamos startar instantâneo aqui, Ione Chega aí, pai Nossa, os caras colar aqui Eu vou apertar um R na cabeça deles Quem que eu vou mirar? Se vir ou silas, mano Pode vir, família Pode vir Confiança E o velho com a suca de fora do pit Pode vir, mano Eu quero ver esses caras passar aqui Ó, toma esse caminhão aí Ó, linguiça Foda-se Aí, ó Ó, ó Zones na hora certa Ó, ó, ó Pronto, mano Tô falando que pode deixar eles virem, velho Vai que é muito chato, né, velho Incomodou o cara aqui É GG lá, mano? Aí lá ele não dá TP, não? É só dá GG, mano Eu vou no Olaf aqui Que ele tá muito folgadinho Falei, galera Que não estava tranquilo, velho Falei, velho Falei que esse aqui tava suave, ó O jogo acabou naquele 2v2 top Literalmente, velho Na hora que eu Utei lá e Pegamos o shutdown Acabou GG Primeira do dia Só o suquinho, mano Vamos dar fila aqui, né, velho Vamos crossfarm os pontos pro challenge aqui